A cancha meus efusões A cancha meu jim A cancha meu jim Bihale bêta jana wai A ghar mein sohar e kawai Bihale bêta jana wai A ghar mein sohar e kawai Sona chani dhe ke Jana tu se laai e chija Sona chani dhe ke Jana pu se laai e chija Bihale bai te de sui re Ke lipa hai e chija Bihane bai te de sui re Ke lipa hai e chija Música 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 Apeno lela má já já, te díjá que sáth me Nind não hái, ábê, akela, aumara que rato me Poblê rai, hum, kumar, lághe bhi, cari, menja Poblê rai, hum, kumar, lághe bhi, cari, menja Poblê rai, hum, kumar, lághe bhi, cari, cari, menja Apeno lela má, te dí, cari, 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 cari Apeno lela má, te dí, cari, 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 cari Apeno lela má, te dí, cari, 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 cari Dôno na te piaar jim Dôno na te piaar jim Santos se nidardirahe Rauwe adikar jim Dôno veera leitra Dôno na te piaar jim Taka bananai kesa sapi san Rauade di paramisa Taka bananai kesa sapi san Rauade di paramisa Pijay sange sute banavai e jija Pijay sange sute banavai e jija Apan bhai dhe di soir Khele pai e jija Apan bhai dhe di soir Khele pai e jija Vihle beeta jana wai e ghar mein sohar e kawai e Vihle beeta jana wai e ghar mein sohar e kawai e Sona chani dhe khele pia e jija Sona chani dhe khele pia e jija Apan bhai dhe di soir Khele pai e jija Apan bhai dhe di soir Khele pai e jija Apan bhai dhe jija Apan bhai dhe jija Apan bhai dhe jija